Oi, meu nome é Branca Neves, eu resolvi vir para a fazenda para esparecer, tirar um pouco essa energia sufocante paulistana em plena quarentena, isso estava me deixando muito estressada, então eu vim para cá, mostra para eles a pista de pouso, mostra, mostra Gente, essa é a pista de pouso, porque minha família é apaixonada por aviação, todos os homens pilotam, eu não gosto de pilotar, eu prefiro que pilotem por mim, tenho um pouco de medo, eu vou mostrar um pouquinho da fazenda para vocês, esse é o quarto de hóspedes, eu não vou mostrar o meu quarto também, porque eu também não gosto de me expor assim, mas gente, eu vim aqui fazer um vídeo denúncia, porque assim, quem me conhece sabe que eu sou alucinada por sapato, qualquer lugar que eu vá, Londres, New York, Paris, Amsterdã, eu compro um sapato, porque eu gosto mesmo de pisar com classe na cabeça das pessoas, é brincadeira, eu gosto de estar na moda, e aí, o que acontece, amanhã eu estou voltando para São Paulo, o que eu vou fazer, eu vou comprar um sapato, gente, eu estou a quarentena inteira sem comprar um laputanzinho, entendeu, e agora eu preciso, eu preciso chegar em São Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer, e aí, o que acontece, eu fui baixar o aplicativo do Iguatemi, deu problema, ficaram de me mandar um e-mail resolvendo isso, eu não recebi esse e-mail até agora, então assim, eu espero que até amanhã, quando eu pousar em São Paulo, essa situação esteja resolvida, porque assim, a pessoa que trabalha na loja, ela vai de Uber, ela vai numa situação um pouco mais segura, e a pessoa que trabalha no guichê, como que ela vai? Ela vai, é de transporte público, eu vou ter que, eu Branca Neves, vou ter que ter contato com essa pessoa, eu vou ter que colocar a minha vida em risco, então isso não está certo, sabe, então eu espero mesmo que isso se resolva rapidamente, mas como eu não gosto de terminar as coisas assim com tensão, eu vou mostrar para vocês o pasto com o gado aqui, olha que coisa linda, gente!